Caramba, qualquer coisa o carro vira Que carro, mano? Caminhão? É caminhão, você entendeu Vou dar raiva, mano Batei Imagina, você passa a vida jogando jogo de carro e de repente vai caminhão Aí você acaba acusando em carro Gente, vocês estão a 4km, eu estou a 240km pra chegar aí 100 Ixi, pega não Chega, meu carro capota mais do que o que anda Caminhão, você entendeu E meu diesel, tá bom É, a chama é gasolina e é diesel, pra começar, né? Ai, ai Ai, pra porra, eu estou subindo no cinema que dá certo Ai, é muito chato do Facebook, velho Estou a 160km por hora 150km E aí Daqui a pouco eu vou acostumar com esse barulhinho e eu vou reduzir depois Eu tenho que arrumar dinheiro pra... Pra pegar um carro melhor, um caminhão melhor Isso aqui é... Eu tenho 181 mil, você quer? Tchau 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 Bi Bi? Zero, veja, sei bi Ah tá Bi secia bi 스타일 Há, tá Bi de unknown Eu jogo há mais de um ano Esse jogo Então tem uma porrada de dinheiro Reabastecendo aqui Já? Vou ligar a nave aqui, né, mano? Só vou liberar o mapa Só vou liberar o mapa aqui Aqui, agora vamos pisar Pisa fundo Eita, porco, vou fechar Você está com o Volvo aí, Matheus? Vai virar, vai virar, vai virar Não? Não Só porque eu ia comprar um acete Para fazer companhia Eu estou com o meu cedinho Eu estou com o meu cedinho Eu estou com o meu cedinho Não, mas eu estou com o meu cedinho Filão de uma puta Ele quer passar bem no meio de noite Caramba Eu estou pensando aqui, mano Aqui, olha Aqui eu vou dar um pau Aqui vai Um outro viajando lá 193 quilômetros Deixa eu chegar aí Caramba, ele comprou um Volvo Ele está com 700 de cavalo Deixou o Volvo pequenininho E não botou nada, velho Só comprou E aí, é para a mesa que vocês estão indo É construção É construção, foi mal É construção Eita porra Ai Ué, bateu em que? Na construção Ué, me que? Não tem construção, não tem nada aí Não, depende da pessoa Se a pessoa desativar não aparece nada, né mano? É Aqui, olha O meu é ativo De vez em quando eu encontro os negocinhos daqueles que eu vou no carro Dá ruim, aí bota meio que um triângulo no chão e bateu ali, filho Tchau Tu vai voar longe É Bem longe Estou passando em rens agora Tô aqui em match Peraí, peraí, calma aí Peraí, peraí Doze, eu estou a 160 Arrumei já Doze KM e 1% de dano Porque ficou Quando eu quero de asa o fundo bateu no guarda e rei Eu vou tirar, véi Esse negócio de animação, véi Tá me fudendo Já bati umas três vezes hoje Do nada E é bom você tirar isso aí Porque online Você pode acabar desviando isso aí Batendo em alguém Tem isso na curva, véi Quando tu vai fazer a curva, hein Epa Aí, tem um cara e uma mulher no meio da rua pra mim, véi Olha isso Eu com sacanagem atropelei uma dessas Pelo menos ia, né Mandei um caminhão de cheio Pum O caminhão bateu e subiu Ai, caramba Olha lá Acabei de bater no cone aqui no meio da rua Nossa Eu vou reduzir Peraí, né Ai, ai Tô chegando Tô chegando Alguém aí chegou com a carga 100% 1% de dano Eu 1% de dano Gente, não se esqueçam Eu vou ter que ir até em outra cidade agora Beleza Ô, calma aí Pera aí, eu Pera aí, eu Pera aí Eu vou ter que ir até em outra cidade Eu vou ter que ir até em outra cidade Poc E Eu vou ter que ir até em outra cidade Eu vou ter que ir até em outra cidade